A CIDADE NO BRASIL Aqui está São Bernardo E aqui está, a gente acabou de ouvir aí, o preto de guerra, todo de amarelo, a equipe de Santo André São Bernardo, a gente pode dizer, para diferenciar, está de camisa preta E de amarelo, a cidade de Santo André A CIDADE NO BRASIL 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 A BOLA PASSOU A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, outros mais para o André, Yasmin, a Cláudia, a Boa Sobrana, ou passando a bola, a Yasmin para a Tatiana, a Yasmin recebeu de zeta, Simone subiu, a bola no carril. A Lorissa secou, a bola saiu, a Lorissa, o Zogané, cela aí, cela, cátia, que entrou a 88, a bola bateu no ar, mas embaixo, para cima não vai, quase nem mexeu para cima. Da sexta para a rede, né, o André no ataque, o topo, volta, aí está, a Ana, é a Ana, né. Está aí, está a camisa da Yasmin. Essa é a Laís. O topo da Laura tentando segurar a bola, não deu certo, a Chassá vai sair jogando, a Thaísa. Simone, Tatiana, Simone, Sassá, a bola no carril. Tatiana, Tatiana, Sinto André, Sinto André, Sinto André, Sinto André, a bola bateu na perna, na torcida. É uma Laura que tocou a bola tentando... Gostar que a bola era dela, mas não, né. E as minhas estão jogando para a Sassá. No placar eletrônico, onde está local, é Sinto André, e é onde está visitante, é Sinto André. A Tiana girou, mas ela não caiu. Alô, a camisa 13, para a Laura, a Laura para a Cláudia, a gente sempre lembra, a Cláudia é com K. Essa é a K, também com K, a camisa 14, a bola escapou da mão dela. No placar da Tatiana, a bola sobrou para a Sassá, opa. Escapou também na mão da camisa, sete. E aí, o contrato da jogadora de São Bernardo, e aí a Yasmin retornou a bola em jogo para o ataque de amarelo em Santo André. Sinto André no São Bernardo, hein. Olha aí. Recupera a bola. A Cátia, mas a Simone recupera pelo outro lado para Santo André. 7x4, faltando 4x33. A única coisa que aconteceu foi que a bola não caiu. Ela passou por cima do ar. A bola da Simone vai sair. Laura subiu, houve a falta a favor da Cátia, 14. Tão André. Tão André. Tão André. A brincaria é da terceira contra sotaque. É o escape. Entendendo a torção contra sotaque. Os arremessos da Cátia. O estatora. A Cláudia não alcançou, a Simone para a Sassá, a Sassá buscou no espaço, alcançou a Tatiana, a Simone arremessou de longe, não deu certo, combinado rapidamente com a Thaís do ataque, passou um pouco da linha da bola a Kátia, a Sassá, arremessou, olha aí, a Simone foi parar longe, e aí a Kátia girou, sem necessidade, não havia ninguém, né, se fosse uma sexta de treinamento, 7 para Santo André, 6, combinado em Costa, 3 e 28, a Simone, agora para a Yasmin, que tem a Tatiana, a 88, a Sassá, se diz, a Gira roubou a bola e ainda sofreu falta, Thaís, aí a Ana Arbita dizendo que houve um tato ali no pulso, então a camisa 88, aí está, vai ter dois arremessos livres, 7 a 6, faltando 3 a 16, se fizer as 2, 8 a 6 para São Bernardo, empatado o jogo, 7 a 7. 7 a 7, a bola realmente bateu aí na perna, um pouco na perna aí da Kátia, Thaís para Yasmin, Yasmin para Sassá, para o lado esquerdo, tomou na camisa 14, olhou para a Tatiana, sentou a Sassá, esperto aí no meio do caminho, a Kátia, 14.000 para a bola, aí a Thaís, para a Kátia, não quis arremessar, eu arremesso na lua, primeiro 13, também não, gastando tempo, caiu a bola na Kátia, ela precisando aí acertar, né, quase não é racista, mas hoje aí, alguns arremessos não estavam, não estavam na sexta de Versailles. 9 a 7, para São Bernardo na frente, errou a Tatiana, 2 a 24, São Bernardo pela primeira vez na frente, 9, São André, torno de amarelo, 7 pontos. A bola, a Thaís passou um pouquinho longe aí, atenção, bola jogada da Thaís, e deixou de bandeja para a Tatiana, fazer mais 2 pontos, salve a nossa. A Kátia. E do arbitragem eu tenho os nomes de uma outra instalação, ainda preciso pegar de 2. 2 faltas contra Santo André, 3 faltas contra São Bernardo, já que São Bernardo no placar é o visitante. Faltas anotadas no mesmo. Tatiana arremessou, a bola caiu, um tapa da Kátia, lateral para a equipe Martak. Santo André. Joga 6 Jornal de Versailles de 2015. Minhaja é o gol do Raco. A bola vai achar, sabe, passou pela Lore. A bola é o gol do ataque, 9 a 9, faltando em 31, arremessos livres. Não, bola no ataque. Bola na lateral. Aí está a Lore, camisa 9. A juíza mandou voltar o lance. Deu a irregularidade. Essa é a Thaís para a Lúcia. A Lúcia 13, essa é a 9. Lório. Bate. Olhou para a 6ª, passou para a Lore. Faltando 5 segundos, arremesso, bateu no aro. A Kátia recuperou. Mais uma vez deu aro. A Lore recuperou. E a Kátia finalmente fez mais dois pontos. 11 a 9 para a equipe. Hoje jogando de camisa praticamente preta com detalhes de amarelo. Contra a equipe de amarelo com detalhes em azul. Santo André, de amarelo contra o São Bernardo. Arremesso da Thaís, camisa 10. Não caiu. A Kátia ficou com rebote. Aí está a Cláudia. Terminando um jogo no ataque pela equipe de São Bernardo. A Lore escondeu a bola ali na costa. E no passo por baixo, a Kátia, para a Lore. O André ficou com a posse de bola. Aí a volta do passo. Aí está a Thaís, a camisa 10. Para a Sassá. Arremessou. A bola apenas encostou na rede. Quase que não alcança nem a rede. Então a placa ali na rede. Sassá. Lório. Lório. Lório foi passar para a Kátia. Perdeu. E aí, esse arremesso da Ness. Era tentando marcar mais dois pontos. Aí termina o primeiro período. O visitante é São Bernardo. O local é Santo André. Nove. O local é Santo André da Thaís. O arco é o senhor Marco Antônio. A Luciana e a Ana são as duas árbitras que completam o trio de arbitragem. Ainda praticamente não saiu do lugar. Superou São Bernardo. Bola com a Cláudia. A Kátia. Virou a presença de Santa Graus. Atenção. A gente aproveita e mostra aí do lado direito. A árbitra. A Cátia. Opa. Saiu. Está pedindo a orar em socorro. Não. Está tudo bem. A Thaísa. Caiu. O braço é erguido ali. E conversa com a árbitra. A Luciana. Luciane, aqui está a árbitra e a Anny, que estava com a bola, agora a Thaís está no ataque, a bola não caiu, a Laura recuperou, essa é a 88, a Thaís, disparada em sexta, da Cláudia, a camisa 12, 15, São Bernardo, 9, São André, de escuta, a medalha é 2, da 2, regionais, 3, são 2015, da São Bernardo do campo, estamos em Vila Baeta Neves, a bola da Thaís, faltou um pouquinho para subir mais e o São Bernardo marcar mais 2 pontos, o endereço do Abauru número 20, Vila Baeta Neves, a bola dá 7, o Sassá não caiu, essa é a Cláudia, essa é a Cátia, essa aí, e olha aí dentro, sexta da Milena, camisa 4, entrou e a primeira chance já no ataque, o primeiro ataque para a participação dela, 2 pontos mais para São Bernardo, aí foi a vez da Tatiana fazer mais 2 pontos para São André, 11, São André 17, São Bernardo, da Milena para a Cátia, a Cátia para a Lore, a Milena, atenção, bateu no ar, não caiu, aí rapidamente a camisa desce, sem marcação, Thaís, 13 para São André 17, para São Bernardo, e a Lore para a Milena, a 9 para a 4, essa é a 14, a Cátia, a Cátia para a Lore, 3 pontos para São Bernardo no arremesso da camisa 12, a Cláudia, 20 a 13, estamos no segundo período faltando aí, 6 minutos 43, o senhor Marco Antônio deu, e a bola bateu no jogador São Bernardo, só depois da Jardim do segundo período, né aqui, o Paulo eh dois jogadores da cidade, e o Rosario, o Rosario, a Cátia, o Rosario e a Cátia, o Rosario para a Lóri, que é uma mão, como segundo jogo, a Bó, se endereço em torno, a Cátia da Cátia, o Rosario para a Cátia e o Rosario para a Cátia, o Rosario para a Cátia? A Ana mostrando para a mesa E a segunda falta Tatiana arremessou Um ponto mais, 14 14, Santander 15 Arremessando E aí está 15 Santander, 20 38 E a Thaís Virou Yasmin ficou no chão A bola com a Cátia que recebeu da Milena Está tentando vencer a Simone Arremessou a bola Bateu no ar E a Thaís olhou para um lado, olhou para o outro E arremessou Imposta é Santander, 17 Local é Santander Visitante é São Bernardo E a arbitragem do Sr. Marco Antônio Arbitragem do Sr. Marco Antônio Cabelo preto a Ana Cabelo loiro a Luciane Tem o Márcio que é o técnico conversando com as suas atletas O Sr. Marco Antônio começou perdendo E aí depois Conseguiu empatar, abriu vantagem E aí permanece A frente Agora aqui Aí está A técnica de Santo André Que já orientou as suas atletas A técnica de Santo André É a Para a Ilsa Na quadra A 4, a 7, a 14, a 10 e a 15 Chegando aí para a marcação de ataque A 4, a 88, a 14 Enquanto se aproximam Saindo da defesa A 12 e a 9 A Lore que passou para a Milena Kátia Tem uma bola Daís Dançando aí na frente da Yasmin Essa é a Cláudia Faltando 6, 5 segundos Houve falta Falta 1, 2, 3, 4 Para o arremesso Houve uma divergência Entre o Sr. Marco Antônio e a Luciene Que aceitou Então bola para o ataque Do time de preto Sexta Da Milena Na reposição da bola em jogo Pela Lore Aliás, não põe nem foto Era apenas a reposição De posse de bola no ataque Yasmin para a Sassá Rapaz para a Sete Para a Simone Atenção Arremesso de três Deu aro Uma jogadora de São Bernardo E uma bola da outra Chegou para a Catiane 5 e 12 19, São André 22, São Bernardo A Lore que recebeu da Thais A Catia girou Girou Passou para a Milena A Milena Serviu A Lore A Simone A Simone A Simone A Simone Cooperou mais uma vez Sempre pelo centro Olha aí Aí olhou para um lado Passou para o outro A Thais E não deu certo Mas ela ficou para a bola Ela tem as suas jogadas Olha aí E não foi falta O Marcos Antônio disse Que a Thais É bom No basquete Pode-se fazer muitas coisas Com a bola De girar Bater no chão Só não pode andar Com a bola Agora recebeu da Milena Que havia recebido da Cláudia Meio difícil aí A Milena perdeu a bola E o passo da Lore Aí a Sassá Arremessou A bola Passou pelo área A Cláudia Recuperou E a camisa 9 A Lore Contra a Sassá 16, 15 segundos Para o arremesso A Cláudia Ali na divisa Na marcação Três pontos De caso de arremesso Soltando 7 3 5, 4 3 Faltando 2 segundos 4, 4 Arremesso E sexta Mais 2 pontos Para o Bernardo Quem arremessou Foi a camisa 4 A Milena O Bernardo 24 Opa Caiu a Cláudia E o arremesso Que não caiu Foi da Yardim Um ar a bola Ficou fácil Para a Milena Que está jogando Pelo lado esquerdo Com a Cláudia 12 Aí parando Para respirar A jogadora A Lore para a Milena Pediu Embaixo do garrafão Dois pontos mais Ponto solicitado Por Santo André 19 a 26 19 O local A gente sempre lembra Que é Santo André Visitante 26 Jogando em casa Casa Sobernar Coisas do placar 3.16 É o que falta Em termos de tempo regressivo Para zerar o placar Eletrônico Duas faltas Contra O visitante Que é o time da casa Soberna São André São André É reunião Do lado de São Bernardo É reunião também 17 horas 3 minutos 30 de fevereiro 21 de julho Ginásio Valdo Lago Após O técnico Olha aí Deu a roubada Sozinha Este é o da Cláudia Camisa verde Roubiada aí Da Simone Da sua companheira Sem marcação nenhuma 28 pontos Para São Bernardo Essa é a Simone Pegou Da Thaísa Tirou a bola Bateu no ar E voltou para As mãos da Cátia Essa é para a Cláudia Sobe, Laís Laís Arrevesse de 3 A Laís não caiu Mas a da Mineira Caiu A Sassau Olha para a sua técnica Reclama Uma fala com a outra Maraíusa Maraíusa A técnica De Santo André Ainda preciso me acostumar um pouco com o nome dela Maraíusa Outro técnico Marcio Essa é a Tatiana Eu Encontramos ali com a Com a camisa 4 A Milena Eu não arremesso a bola Que foi Uma loja Fez um desco Com a Cátia 17 horas e 5 minutos Temperatura 17 graus E o São Bernardo Enquanto A Sassau Vem com muita folga Santo André O ataque Na tabela aí Sem ser perturbada A Yasmin E a Sassau Arremesso A bola não caiu Faltando 1.7 1.07 O segundo ponto 1 décimo de segundo Andou Andar no basquete não pode Tomar que a torna deu A bola para a equipe Das jogadoras de amarelo Aí está a Yasmin A Sassau A 4 com a 7 Cercada Um pouco a distância Pela Cláudia Agora pela Lore A Lore Essa é a Simone Tatiana Arremessou a bola Não caiu 30 para São Bernardo 19 para São Congré São Bernardo abrindo aí Já uma Boa vantagem É perigosa Mas não deixa de ser Uma boa vantagem Aí a Milena Dois pontos Para São Bernardo 32 Essa é a camisa 4 E essa é a camisa 4 Yasmin Essa aí é a Thaísa 10 14 7 Sassau Yasmin Quase desequilibrada Para a Thaísa Tomar Cantona Disse que O que a 14 A Simone fez Não pode Ela não andou Mas tirou um pé do chão Como se fosse um saltinho Aí está Atualização do placar Santo André Do lado esquerdo 19 Do lado direito São Bernardo Jogando como visitante em casa Por uma questão de placar Aí está 6.3 O tempo que falta Duas faltas Para São Bernardo Contra nenhuma falta Para Santo André O ginásio O baldo do lado Cidade São Bernardo O campo O técnico Já era Com a bola A Ana A Luciane Fica do lado 2x4 No fundo Na quadra A Ana E a nossa esquerda Marco Antônio O trio Deu de trás O baldo de São Bernardo Que aplaude Para Olha aí Que aplaude para a cesta Gerardo E o término No segundo período No segundo período 34 de São Bernardo A direita Contra 19 A esquerda Santo André E vão trocar E vão trocar De lado na quadra Então São Bernardo No terceiro e quarto período Irá ficar A nossa esquerda A esquerda da Câmara E do lado direito A equipe de Santo André A gente faz uma pausa E volta Para Os dois últimos Períodos Por enquanto São Bernardo Vai ficando com a medalha De ouro Vencendo Santo André De 4 a 19 O terceiro lugar Ficou com a cidade De Santos Já definido Nem jogou E a gente teve antes A disputa do 4 e 5 E o quinto lugar Ficando o quarto lugar Com a cidade De Osasco E o quinto lugar Com a cidade De Jandira 17 horas e 18 minutos São Bernardo A posse de bola A Lore para a Cátia E quem Tocou na bola E repouso de jogo Foi a 88 A Laís Santo André recupera Pega o jogo 19 Santo André 34 combinado Aí a Thais E a Simone Trocaram passos A Milena Está protegendo a bola Para a Tatiana Contidou falta Falta que Dá 88 Laís A camisa 15 Sexta para Santo André Tatiana Camisa 15 Santo André Chega ao vigésimo ponto E é o vigésimo primeiro Ele põe a bola em jogo A Milena para a Cláudia A Cláudia para a Laís A Laís para a Lore Opa A Lore Perdeu o equilíbrio Perdeu a bola Aí a Sassá com a bola Tem o apoio da 4 Perferiu a Tatiana De longa distância De longa distância A 4 Melissa A Laís A Katia Pede apoio no lugar Arremesso da Cláudia Bateu nos dois lados Do aro O senhor Marco Antônio Marcou falta Em empurrão da 88 Na 4 Empurrão também no podre do basquete 21 a 34 Enquanto o senhor Marco Antônio conversava A bola tem um tempo O Márcio Aí a Simone Entendeu na Sassá A Yasmin Sassá A bola quase não chega Recupera São Bernardo 88 Por favor Aí a Lore A Camisa 14 derrubou A sua adversária Aí a Katia Derrubou a Sassá Uma levantou a outra E sexta Para São Bernardo 36 a 21 7,56 Yasmin Contra O Cerco da Cláudia Olha aí A bola Andou na ponta De um dedo De outro Sexta Para 14 A Simone 23 Para Santo André 26 para São Bernardo No placar São Bernardo É o visitante Jogando em casa Atenção Olha aí Arremesso da Katia E da Lore A bola de um lado Da esquerda Para a direita Da direita Para a esquerda No Caixa Com o Renato Tá aqui Tá aqui É o nosso Deu Da Caixa Sexto da Tatiana Camisa 15 Dois pontos Mais para Santo André 25 pontos 36 para São Bernardo Essa é a cara Amisa 14 E a bola A bola Da outra E o senhor Isso aí Olha a tenta livre Na frente Para o lado Direito Mas a bola Escapou Da Yasmin Mas ela recuperou E passou Para a Tatiana No bom passe Da Thaísa A Yasmin Passou Da linha Da bola Santander Descredito O ataque Olha aí A mulher Ela sexta Dois pontos Mais 35 Santander 38 São Bernardo Faltando 6 11 São Bernardo Com duas faltas Arremesso Três pontos Da sua Fala Não caiu E a Árbitra A Ana Tá acusando São Bernardo Saiu A 14 E entrou A 13 Saiu A Kátia E voltou A quadra A Lu Yasmin Respirou A Yasmin Valia um ponto A bola Não caiu Quem pôs a bola Para fora Quem pôs a bola Para fora Quem pôs Pois a bola Para fora Foi Santo André Luciano Ele tinha andado A bola Para Santo André E se rir De novo São Bernardo Sai Já no ataque No toque Da Tatiana Camisa 15 Contra a Lu Lateral Que vai ser cobrada Pela camisa 12 Braulto Braulto Orientando O posicionamento Para receber A bola Bola Da camisa Nova Loury Bateu no ar Era de 3 Era para valer 3 pontos Arremesso Arremesso da camisa 38 Arremesso da camisa 88 27 a 40 São Bernardo Vamos cuidar Isso Essa é a Sassá Sexta Santo André Quem deu ar Bela sexta Na camisa 7 Essa é a Sassá São Bernardo No ataque Outro rápido A Cláudia Para a Milena Milena no meio A Luna Domingou Mas a Milena É esperta Belo posicionamento Olha aí A Cláudia Arremesso Não caiu A Milena Arremessou Não caiu A Laís Arremessou E quem caiu Foi ela E aí como bônus Ela ganhou Direito Dois lances Dois Arremessos Livre para 88 A Laís Primeiro Já é 29 Santo André 41 São Bernardo Valendo ouro Mais dois Antes Para São Bernardo Um e um Houve mais um Uma sexta Agora Na Laís 42 São Bernardo Essa é a final Dos ovos Regionais Versão 2015 Valendo ouro São Bernardo Da frente Santo André Da frente São Bernardo Taísa Tatiana Sassá Arremessou A Milena E a Cláudia Disputaram a bola Já era a posse São Bernardo Aí a Laís Girou Arremessou Rebote Ficou A bola Entrou na sexta E a Thaísa Sai jogando Com a Simone Aí a Sassá Pelo lado direito Thaísa Tatiana Simone Dois toques Simone Camisa 14 Arremessos livres Dois arremessos livres Primeiro Sexta de Santo André Santo André Chega ao trigésimo Ponto E ao trigésimo Primeiro Há exemplo Do que Fez quando chegou Ao vigésimo Ao vigésimo Primeiro Com dois Arremessos livres Sendo Convertidos Olha aí A bola da Cláudia Batou no ar Mas não chegou A bola Para a defesa Ou para a reposição Do jogo O ataque E a Yasmin Pediu para que a Simone Abrisse para o lado esquerdo E a Sassá recebeu A Tatiana Livre de marcação Errou A Lu e a Milena Na mesma bola Essa é a Laís 38 Abelaram Irmã no ataque Faltado 15 segundos Para arremesso 14 13 12 Cláudia Caiu Perdeu a posse de bola E sozinha A Thaísa Sexta para Santo André Mas o jogo está parado Tem uma jogadora caída 33 A 42 Aí está 33 O local é Santo André Visitante São Bernardo 42 Faltando 3 minutos E 9 décimos De segundo Para o término Do terceiro Período Aí a Thaúda É sentido Entrou a negra A camisa desce Enquanto a Thaúda Vai se recuperar Vamos torcer para aquela volta ao jogo 17 e 30 17 horas e 30 minutos Temperatura 17 graus Continua frio Sobrenave Não vai Obviamente Esquentar Essa é a 10 Liga A renda Cerrado ficou na mão Da outra 10 Tá isso Tá isso Até a 7 Tá isso Tatiana Tá no 8 7 6 Agora a remessada da Tatiana Não caiu Tá isso Camisa 88 Negra Camisa 10 Blue Camisa 13 Arremesso Olha aí Brigou pela bola Tá difícil Não caiu As tentativas Do jogador Coordenado Fazer 2 pontos Essa é a Sá A Tatiana Girou Girou 2 pontos Para o Santander Sexta Da equipe De amarelo Santander Hoje eu vende amarelo Ontem estava Na classificação De azul Nomes Nomes Das atletas De forma Grande Atenção De forma Em letras Bem maiores Se chegasse Bem que hoje Não há Também O nome Das atletas Sexta De 3 pontos E as linhas 38 O André O André Hoje de amarelo Não tem nome De jogadora Substituição Volta a Kátia E a Lore Sai a camisa 4 Ali Lembra A Cláudia parece que já está recuperada Andou normalmente ali Pode ser que volte ao jogo A Lore para a Kátia A Kátia para a Laís Embaixo do garrafão aí passaram A Lu E a camisa 11 Fernanda Senna 38 Santo André 42 São Bernardo São Bernardo tem 4 faltas Contra 1 apenas Da cidade de Santo André Bola Para a defesa de amarelo Saiu a Thaísa jogando Com a Yasmin Comece a Sassá Ela deixou a Fernanda Senna E o Gilho Penetrou o livre no carracol 40 Com o próximo Souto André Atenção Agora a sexta da Lu Camisa 13 45 Que foram 3 pontos E 3 pontos para o Souto André 45 São Bernardo 43 para o Souto André A Lore para a Laís Laís caiu Não foi nada Daísa rapidamente Jogou para o arremesso Seria de 3 Para a Yasmin Zerado o placar eletrônico Olha aí 43 para Souto André 45 para Souto André E vamos para o último e quarto e decisivo período 17.35, jogo parado Então vamos para o último período do jogo Bola com a camisa 12 E aí está de volta a Cláudia O time sentiu um pouquinho aí a saída dela Ela voltou Marcação cerrada Essa é a Lore A gente deu Dois pontos para o Souto André O Tese bem a bola A Laís Para a Kátia Cláudia A Lore Arremessou A bola não caiu Caíssa Pelo lado direito Passou pela Cláudia Tatiana Girou Dois pontos para o Souto André Tatiana 45 para 45 Empatado o jogo Final vale ouro Valore para a Cláudia Faltando 11,5 1,10 Valore nesse 8 Caiu agora Valore 47 para o Bernardo 2,3 8 pontos para o Souto André Yasmin Sassá Yasmin Faltando 10 segundos Volta a favor Falta não Apenas posse de bola Para o Souto André Continuando no ataque A Thaísa Se levantou Bola para A Simone O arremesso da Yasmin Caiu O Bernardo No ataque Pode fazer mais dois pontos Aí está a Cláudia Recuperada Saiu apoiada A Bola mais passada Da Lore para a Cátia A Thaísa Arremessou Mais a Laísa Foi mais atento E recuperou A Bola Antes da Yasmin A camisa 4 Embaixo de garrafão Para A 14 A Cátia Faltando 8,14 47,0 45,0 O Camarado Volta a abrir A vantagem De dois pontos A Tatiana Para A Thaísa Aí Só está Luciano Deu posse de bola Para Sondra A Cláudia A Thaís E aí Atenção Arremesso Caiu A bola da Cátia Já que A bola da Lua Desmeçada Da direita Para a esquerda Não caiu Mas chegou Para a Cátia Dois pontos Mais 69,49 45 Dois pontos Mais Sexta Basta Sá Fez um Dois Ali com A companheira Até lá 88 É o número Da camisa Dela Pelo meio Pegou a sexta E a Cátia Sofrendo falta Faltando 7 E 11 Aí o senhor Marco Antônio Diz que Empurrou embaixo Empurrou no basquete Alguns Empurrou juntar Não se desliga Primeiro É da Camisa 14 Sexta 50 Para São Bernardo E 47 Para São André Cada bola Vale um pedacinho A melhor É de ouro 51 Aí só sai jogando Com a 4 A Yasmin Pelo lado esquerdo Já foi para o centro Da quadra Essa É Essa Sá Agora é a Yasmin Para a Tatiana Olha aí A Lu A camisa 13 Só ficou na frente Da Tatiana Abriu os braços Foi suficiente Para que A camisa 15 De Santo André Não Fizesse A sexta Essa é a Cátia Andou A Matatânia Diz que Ela girou Mas mudou O passo Pede apoio Andou Andou Andar no basquete Não pode Pode cair Pode saltar Pode pular Só não pode andar Essa é a Simone E essa Tatiana Arremessou Não caiu A Lore Respirou a bola Laís Cátia Próxima Fez A cobertura A Cátia A penetração Embaixo Da Sexta Dois pontos Mas 53 São Bernardo Um ponto Da 88 Laís E a Simone Agora Opa Perdeu a bola Sobrou para a Lore Também Também Não fez a força Simone Tudo bem Já se levantou Olhou para o covelo Tatiana E o amor Do ponto Ela Levou vantagem Com a Cláudia Mas Ela andou Andar no basquete Não pode E tem O solicitado Para quem está Com a posse de bola No basquete É São Bernardo São Bernardo 53 São Bernardo 47 E reunião A equipe local É São André A equipe visitante É São Bernardo 47 Para São André 53 Para São Bernardo 5.32 É o tempo que resta É o tempo que resta 5.32 Uma volta Contra Cada lado Valer o ouro Os ovos Valer o ouro Os ovos regionais Versão 2015 Cidade 7 São Bernardo E do campo Estamos no endereço Número 20 Da rua Vila Bahreta Neves Aí está Esse ano A árbitra Acabando com a reunião Entre as jogadoras De São Bernardo Aceitando os detalhes Os jogadores Aceitando a Kátia Esperou a Cláudia Passar Entrego Este ano Valendo 3 pontos Hein 56 a 47 São Bernardo Volta De certa forma Com um pouquinho De prova Na vantagem Aceitando a Sassá Após a bola Enquanto a Kátia Acaba de se levantar Tudo bem com ela E o arremesso De 3 pontos Olha aí Que tempo Lembra aí Toda a equipe De São Bernardo Olha aí Com dois arremessos De 3 59 São Bernardo 47 São Pedro Contando 4 49 Vou tentar mostrar Aqui está Essa É a linha Que faz a diferença A linha laranja Arremessou De fora Dessa linha Vale 3 pontos E São Bernardo Com a Cláudia Fez 6 pontos Nos dois últimos Arremessos Uma volta contra Cada lado Cidade Versus Cidade Os cartões Vermelhos Na mesa São deitados Significa Obviamente Uma volta Anotada Na mesa Para Cada equipe 17 16 A Sassá Contra a Lore A Sassá Arremessou A bola Não caiu A Lore Recupera Laís 78 Sua bola Essa é a Cláudia Ou melhor Essa é a Kátia Atenção Arremesso 3 pontos 3 pontos 62 47 A sexta Da 88 Da 88 Olha lá Isso Aí está A Thaís Ligou de lado Está sempre Pelo lado direito Agora Pelo lado esquerdo Passou a bola Para A 15 Tatiana Apenas A manutenção De bola No ataque Pela equipe amarela De Santo André Faltando Faltando 57 Quarto Período Valeu Atenção Pela sexta Da Sassá Que ele já Sassá Daí Condenado Sazelgana Cláudia Laís Agora A bola Estava Tosta E aí Estava Camilena Aqui No lado direito Ela serviu A Lore Que fez Dois pontos Mais para São Bernardo 64 A 49 Aí forçou A passagem Ali A camisa 15 Tatiana Apenas Posta De bola 51 Santo André 64 São Bernardo Voltando 3 05 Ela entrou Pesta Da Laís 66 A 51 2 56 O nome Que regressiva O movimento Para passar Para Yasmin Essa é A Tatiana Para Simone Empurrou A Tatiana Belo drible Aí da Yasmin Na Cláudia Mas o placar Inalterado 51 Sobreveste 56 São Bernardo Protegeu Aí Esperou A chegada Da Laís Cláudia Hoje O toque Da Simone Na tentativa De recuperar A bola Da 88 Da Laís São Bernardo Com posse de bola No ataque Técnico Marcha De beira Da quadra Orienta O posicionamento De suas jogadoras Segundo parado Em 2.20 Segundos 8 minutos 20 segundos 5 segundos Para Reposição Da bola Em jogo E aí Perdeu A posse De bola Laís Seu Justificou Com o árbitro E Santo André Pediu tempo Porque tem a posse De bola E perde o jogo Já esteve Santo André Começou na frente São Bernardo Empatou São Bernardo Passou à frente Santo André Empatou E agora São Bernardo Abriu a vantagem 51 para A gente lembra Que local É Santo André E visitante Jogando em casa São Bernardo 66 São Bernardo Vence Inclusive No número de falta 2 a 1 Só que é contra Aí a arbitrage Cabelos Na cor preta A Ana Luciano Cabelo doido E o juízo Agora na mão São Marcos Marcos Antônio São Bernardo São Bernardo São Bernardo São Bernardo Da Yasmin Para Sassá Sassá Para Simone Atentou Arremesso De 3 E 3 São Bernardo São Bernardo 54 Essa é Laís Para Lore Agora para Milena Milena Embaixo do garrafão Para Lore De volta na Milena Para Kátia Agora não chegou Na Kátia Aí tá A Thaísa 6ª de São Congresso 56 A 66 10 pontos É a diferença Faltando 1 e 35 Essa é a Cláudia Olha aí Olha aí Pegou A bola Da sua adversária Ficou olhando Porque ela caiu De forma meio estranha Apenas ela já olhando Chama-se tudo bem Com a Yasmin O rebote Ela voltou Com a Thaísa Do lado direito Está jogando Para Sassá E mais um arremesso Da Simone Desta vez A bola não caiu Faltando 1.03 Um minuto e redondo A 88 É a Laís Com a bola na mão Faltando 9 segundos 7, 6 A bola da Kátia Ela não conseguiu Sair do lugar Nem arremessar Atenção Aí Tempo pedido Solicitado Pelo técnico Marcio Depois da cesta Da Thaísa A camisa 10 58 58 Para Santo André 66 Para São Bernardo 43 segundos São Bernardo Próximo de ganhar E é a medalha de ouro Para os jogos regionais Para os jogos regionais do interior Participação em Guia Quase 30 cidades 27 Santo André De volta Já posicionado E quadra Posse de bola É de Santo André São Bernardo Após a cesta Da Thaísa 40 segundos 39 38 Bola roubada Pela Thaísa Valeu os pontos 61 Aqui é a Cláudia Faltando 23 segundos Tatiana fez Falta não Deu toque Posse de bola Lateral para São Bernardo A Cláudia vai cobrar Aqui está Aqui está Aqui está Aqui está E o Santo André Avançou Antes Atenção Faltando 12 segundos 61 A 66 Tempo solicitado Por Santo André Olha aí Em 12 segundos E a diferença 5 pontos E o ponto Separa São Bernardo A medalha de ouro E é o mesmo A mesma quantidade De pontos Que se houver empate Mais 5 minutos De prorrogação No basquete Aí a cada 5 minutos Havendo empate O jogo Não termina E volta A quadra Apresentada Pela técnica Maraiuza As jogadoras De amarelo São Bernardo Com a vantagem Da bola Aí está Ela aí Luciano Já pegou a bola Essa É a calma Aí atenção Arremesso Deu aro Não caiu Faltando um segundo Segurou São Bernardo Campeão Aí está 61 66 Olha o jogo Gerado O placar Eletrônico A diferença Se manteve Em 5 pontos 61 Para 5 66 Então Tempo E jogadores Experientes Que participam Aí Seleção Seleção Brasileira De basquete Menino Não é É campeão É campeão É campeão Juntos Momento Festejado Pela equipe 17 horas e 59 minutos De comemoração Jogadoras Técnica Todo mundo Prevista Para o Guilherme 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 Agradecer Divirta bem A equipe A equipe De verde E Santos E A equipe Renato Centro Campinhã E Do lado Esteve A cidade Santander E Primeira Uma Que O O Obrigado. Obrigado. A juventude da cidade de São Paulo, né? São Bernardo acabou quase na última hora sendo a cidade-sede. A gente já possui boa estrutura em praticamente tudo, em todas as 26 modalidades. Fica mais fácil, um pouco, só maneira de dizer. Todas as jogadoras, a começar com a técnica, com as suas medalhas, né? Enquanto agora a gente já vê pelo lado esquerdo. A primeira foi a Sassá. Depois a Simone. Depois a Pastiana. E a camisa 13. Depois a Rebeca, né? Depois a Rebeca... A Brenda. Tentando identificar que nem todas as jogadoras hoje participaram do jogo, né? Mas pela escalação, tem a 6 Ana Carolina, 9 Juliana. Então, toda a escalação de Santo André. Yasmin. Sassá. Taísa, Simone, Tatiana. E aí está a técnica Araíusa recebendo a sua medalha, né? Então, Yasmin, Sassá, Taísa, Simone, Tatiana, Ana, Carolina, Juliana, Rafaela, Brenda, Rebeca, Joana e Letícia. Vem vai lá. A mens ação. Eu vou lá. Vem vai lá, você é um A planning. Ó, A pressão, Fábio, Braulta. Vem vai lá. Vem vai lá. Vem vai lá, vai lá. Vem vai lá. Vem vai lá. Vem vai lá, vai lá. Tá certo, só. O ouro para as jogadoras da cidade de São Bernardo, campeã feminina no basquete feminino, da idade. Aí foi a Laís, depois a Kátia. Bom, as jogadoras também vão entrar em quadro, não tem escalação em todas aqui. Então, como a gente faz alguns outros jogos, não sabe aí o nome da maioria, né? Mas tem a sequência. Tocão, a 15, a 3 é a Lua, a 2 é o Cláudio. Nós já estamos com a Milena. Fez o passado pela Lore. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. Esse é o Vitor. Ele é técnico. O Cláudio. E esse é o Márcio. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. O Cláudio. É o Cláudio. O Cláudio. A medalha para todos os jogadores campeãs. Aplausos 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 Outro trocal de destaque, dessa vez para a cidade de Santo André, onde é quem é jogador, o Aplausos 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 É só o troféu de campeão, né? É só o troféu de campeão! É só o troféu de terceiro, segundo e primeiro lugar. É só o troféu de campeão, né? É só o troféu de campeão, né? É só o troféu de campeão, né? Tchau! Tchau! Tchau!